Aqui cê não quer ganhar Já te perdoei Uma, duas, três Mas dessa vez Sua casa caiu Esse seu choro é forçado Igual quando cê fala que me ama Mas não me alisa porque essa briga A gente não vai resolver na cama E nesse corpo cê não fica mais O que eu vou querer eu vou Vai dar saudade, vai E nesse corpo cê não fica mais Ainda te amo sim Mas já sofri demais E nesse corpo cê não fica mais O que eu vou querer eu vou Vai dar saudade, vai E nesse corpo cê não fica mais Ainda te amo sim Mas já sofri demais Já te perdoei Uma, duas, três Mas dessa vez A sua casa caiu Esse seu choro é forçado Igual quando cê fala que me ama Mas não me alisa porque essa briga A gente não vai resolver na cama E nesse corpo cê não quica mais O que eu vou querer eu vou Vai dar saudade, vai E nesse corpo cê não quica mais Ainda te amo sim Mas já sofri demais E nesse corpo cê não quica mais O que eu vou querer eu vou Vai dar saudade, vai E nesse corpo cê não quica mais Ainda te amo sim Mas já sofri demais E nesse corpo cê não quica mais O que eu vou querer eu vou Vai dar saudade, vai E nesse corpo cê não quica mais Ainda te amo sim Mas já sofri demais Eu vou querer eu vou Faz barulho Goiânia!